Neste momento, vamos demonstrar o que a gente precisa para fazer uma boa gravura em relevo. Ou seja, uma gravura na qual você entalha determinadas áreas da sua matriz, enquanto outras não são entalhadas. Comentamos que precisamos das goivas, precisamos de estilete, de canivete, etc. Agora, o importante de uma ferramenta de corte é aprender a manuseá-la. E saber que no mercado existem inúmeras marcas de ferramentas de cortes, especialmente de goivas. Algumas muito proibitivas, outras muito mais em contas. Mas, em termos gerais, eu sempre gosto de utilizar o caminho do meio. Ou seja, nem muito caro, nem muito barato. Porque facilita a vida de vocês, se vocês não desperdiçam dinheiro. Então, o que acontece com uma goiva? Uma goiva, às vezes ela vem com um fio perfeito, pronta para ser utilizada. Outras vezes, ela vem com um fio que não é tão bom, ou inclusive que vem cego. Uma goiva que não corta. Vocês também poderão encontrar goivas, ou inclusive formões, na caixa de ferramentas da sua própria casa, ou poderá ganhar de um amigo, inclusive uma goiva já usada, já utilizada, e que, portanto, com o uso seguro. Então, o importante é saber que toda goiva, ou seja, toda ferramenta de corte por extensão, ela pode estar afiada ou não. Então, se não estiver afiada, a gente afia. Agora, quando a gente utiliza a ferramenta de corte, por fricção, ela vai cegando. Ou seja, a cada certo tempo, teremos que afiar de novo, para poder trabalhar com precisão. Então, qual seria a sugestão, a dica básica que vocês têm que tomar em consideração? Se você precisar fazer muita força para entalhar, quer dizer que a ferramenta é segura, que está na hora de afiá-la. Por quê? Porque existe quase uma equação matemática, uma fórmula matemática. Quanto mais força você faz para entalhar, aumenta a probabilidade de você se ferir com a própria ferramenta de corte, embora a gente tenha feito demonstrações de quais são as formas corretas para se manipular as goibas. Agora, vamos fazer agora a demonstração de como se afia. Agora, existe uma outra possibilidade que quero mostrar aqui, com relação a ferramentas de corte. No caso, isto que eu tenho na mão é um bisturi de precisão. Então, o que acontece com um bisturi de precisão? E eu não preciso afiar de novo. Por quê? Porque quando você tem um bisturi de precisão, você compra um refil das lâminas que ele utiliza para gravar, que são estas aqui, que vêm soltas. E quando ela cega, você simplesmente joga fora e utiliza uma outra. Talvez, para algum de vocês, seja mais interessante, aos efeitos práticos do trabalho, utilizar uma lâmina que você consiga quebrar, ir quebrando e repondo, ao invés de afiar, que é uma atividade que é um pouco cansativa, enquanto você não descobre como fazer. Então, a primeira coisa, a gente quando fala em afiar, basicamente fala em pedra de amolar. Agora, vejam bem, não sei se dá para roteir aí na imagem o grão desta pedra. É muito fina. Ou seja, esta é uma pedra de amolar que serve para afiar golas. Às vezes, o que a gente encontra numa loja são aquelas pedras muito grosseiras de amolar que servem para afiar inchada, mas, infelizmente, não servem para afiar golas. Então, como isto é difícil de ser achado, embora isto eu comprei no interior de Linhares, perto de Linhares, numa loja de pecuaristas, a gente encontra coisas que servem para a gente trabalhar. Agora, eu vou dar a dica básica. É que a gente afie com lixas d'água, que são lixas que são, geralmente, na cor azul, ou uma cor cinza esverdeada, às vezes marronzinho, mas aqui está escrito claramente água. Ou, por exemplo, aqui, isso é lixa d'água. Estão todas sempre com uma marcação. Agora, essas lixas que a gente utiliza para afiar ferramentas de corte, a parte abrasiva delas é toda em tons de preto, ou tons de cinza, mais escura, mais clara, ou, inclusive, um cinza, claro, mas dependendo do grão do abrasivo. Então, estas são as lixas d'água, para se afiar ferramentas de metal. Lembrem que existem umas lixas que são vermelhas, que é para lixar a parede, que é massa corrida. Existem umas que são de cor ocre, que é para trabalhar a madeira. Essas não prestam para a nossa finalidade. Então, vejam bem, aqui eu tenho uma muito rústica de número 100. E vocês vão ver que cada uma que eu vou levantando tem um número diferente. 120. 220. 280. 320. Agora, isto, aos efeitos, é o jogo de lixas que eu utilizo para afiar as minhas ferramentas. Vocês não têm que comprar tantos lixas. Basta apenas que vocês tenham uma, por exemplo, uma 320. Uma 400. E esta aqui eu não consegui comprar, é 600. Ou seja, uma 320, 400, 600 e 1.200. Então, o que a gente faz? A gente utiliza aquela primeira que eu mostrei aqui, caso a ferramenta esteja muito detonada. Ou seja, completamente cega, com o fio quebrado. Então, o que a gente vai fazer, então? Aqui eu tenho uma que está, se dá para pegar um close da ponta, vão ver que ela está toda enferrujada. E a gente vai afiá-la agora sobre uma superfície dura. Vejam bem, aqui há uma borracha, mas eu não posso afiar, colocar a lixa sobre a borracha. Eu sempre vou ter que utilizar um vidro, que é uma superfície muito mais dura. E trabalhar, molhando a ferramenta com um pouco de água. E a seguir, eu vou começar a fazer movimentos de vai e volta, na mesma direção, durante um tempo. Depois disso, eu confiro se está indo bem. Agora, o interessante, quando você se afia uma ferramenta, é que, por exemplo, esta aqui só tem um ângulo de corte. Só pode ter uma face única de brilho. Não pode ter duas faces, três faces. Isso quer dizer que estaria deformada. É por isso que eu vou afiar, colocando desde em cima, e deixando-a de forma plana sobre a lixa, e tentando manter essa inclinação o tempo inteiro na lixa. Eu comecei com a lixa, mas, no caso aqui, a 380, para andar de uma forma mais rápida. Terminei, e eu faço um movimento de leve, com ela deitada na outra face, para tirar a rebarba que sai. Quando eu vejo que está pronta, como eu sei que está pronta, se tem fio. Estas aqui, alguns de vocês vão ficar um pouco atemorizados. A gente pega a goiva e faz isso na unha. Se a goiva travar sozinha, está vendo? Ela não escorrega. Se a goiva travar na textura da minha unha, quer dizer que ela está afiada. Geralmente, quando está cega, ela escorrega direto. Terminei com essa lixa. Coloco do lado e pego a lixa de grau mais fino. Ou seja, comecei uma 370, já vou para 400. Isto dura muitíssimo tempo. Dá para se afiar ferramentas o tempo inteiro. Uma outra dica que não falei antes. Quanto ao fato de afiar ferramentas de corte com lixa, tem pessoas que gostam de utilizar óleo. Óleo daquele de 3 em 1, de máquina de costurar, para afiar ferramentas. Só que a lixa fica completamente engordurada, a ferramenta fica engordurada, a sua mão também fica engordurada. Isso depende do gosto ou das preferências de cada um de vocês. Eu, particularmente, prefiro fazer com água, porque a água evita que exista poeira e facilita a diminuição do atrito. A seguir, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou colocar o dedo em cima, vou tentar achar o ângulo certo e vou começar a esfregar. O movimento de vai e volta, vai e volta, vai e volta, sempre o mesmo. E o mais importante é manter o ângulo da face da aqui. Por exemplo, aqui, ainda, eu teria que fazer mais um pouquinho, porque estou fazendo uma face, só um lado, e está faltando deixar homogênea. Isso acontece sempre. O importante é que você, se não consegue fazer da melhor maneira possível, a gente aprende a fazer. É um pouco chato, mas o que eu faço? Por exemplo, os gravadores que eu conheço, o que fazem? Você sempre tem mais de uma goiva e você dedica um dia a afiar todas. Uma vez afiada, você começa a usar. Quando chegam todas, você, então, faz um alto e dedica-se a afiar tudo o que tem. E fica mais fácil do que estar afiando constantemente. Mesma coisa. Eu vou e encaixa. Encaixou, ele disse que está afiada. Agora vou para a finalização, que seria a lixa 600, ou de preferência, 1200. Não sei se esta aqui é fácil de ser achada. Então, aqui, isso seria já para deixar a sua ferramenta completamente pronta para o trabalho. vejam que o barulho que ela faz é diferente. É quase mínimo. e seria já um trabalho de finalização. A parte, quando você trabalha com esta ferramenta, o brilho parece como um espelho. Quer dizer que ela está pronta. Pronta para cortar. E você pode fazer um teste, alguma superfície, seja papelão, cartão, madeira, e tal. Então, por exemplo, eu comecei com a goiva que é mais fácil de afiar, que seria esta forma de faquinha. Agora, existem outras parecidas com a de faquinhas. Esta aqui não vou afiar porque já estão afiadas. Afiei em casa. Existem outras que vocês também poderão utilizar. Por exemplo, isto é para fazer ângulos. Acho que tinha demonstrado na aula anterior que a gente com a faquinha dá um corte, depois dá um corte em 90 graus e depois você vê no meio com este, levanta e cria um canto perfeito. Esta outra seria para tirar áreas planas, e determinadas áreas. Agora, esta aqui seria o mesmo princípio. Afio primeiro de um lado e depois afio do outro. Tinha que fazer uma face por vez. Estas são as mais fáceis. As goivas mais difíceis de se afiar são aquelas que a gente chama de meia cana ou parece também uma letra C aberta, ou uma U aberta. Por quê? Porque esta não pode ser afiada e um pedacinho assim, um outro depois. Tem que ser afiada de um único movimento contínuo. Por exemplo, aqui eu vou pegar... Não sei se dá para acompanhar. E eu estou reproduzindo na lixa o formato de corte da própria ferramenta. Eu estou fazendo um C bem aberto no formato... Intentando seguir o formato da lixa, da goiva. Agora, o que é interessante aqui é que você começa aqui numa ponta e enquanto você vai desplaçando, você vai movimentando. Quando chega no centro, ela já está no centro. quando vai na outra direção, ela tem que chegar a outra ponta. Você tem que ir de ponta a ponta de uma única vez. Isso nem sempre é fácil. A gente apanha um pouquinho, mas a gente consegue fazer. O importante, o interessante é que vocês... Experimente. A maioria de vocês vai encontrar sempre alguém que vai conseguir afiar mais fácil do que os outros e essa pessoa poderá ajudar os seus colegas. É o que acontece de forma geral em sala de aula. Mas, encarem esta parte do processo de trabalho, ou seja, de conseguir ter uma ferramenta de corte que corte verdadeiramente. Você tem que encará-lo como uma forma... como uma coisa terapêutica. Vejam que aqui a face continua toda igualzinha. Ela não mudou. posso contar uma anedota. Quando eu comecei a afiar a ferramenta, eu afiava sempre por pedacinho e por pedacinho. Aí, na hora de cortar, ela travava porque não tem uma linha de corte perfeita. Tá certo? Terminei com esta aqui e eu volto para a seguinte. E é a mesma coisa. A diferença da outra, aqui vou molhar um pouco a lixa. É a mesma história. Começo em uma ponta. Vejam que fica super aberta esta letra. O que eu estou desenhando com o rastro da aula sobre o papel de lixa. Não, não está boa não. Essa aqui, essa minha que estava derrapando agora. Isso quer dizer que terei que continuar a afiar. Então, se estiver muito cega, nunca comece por uma lixa de grau mais fino. Comece por uma lixa de grau mais grosso porque isso vai ajudar a definir o fio e facilitar o processo de trabalho. Volto atrás com o anterior e continuamos aqui. Ou seja, fui de um grau mais fino para um grau um pouco mais grosso. Mas o importante é conseguir definir esse fio. Atenção. Talvez alguém fique tentado de pedir para aquele senhor que amola tesouras lá, não sei se existem ainda nas cidades de vocês que amola tesouras com uma pedra com um motor elétrico e tal. Não usem isso para afiar a goiva porque a goiva é de aço temperado. Se utilizar alguma coisa que tiver uma velocidade muito alta a tempera do aço se perde e a goiva quebra. Então, infelizmente, a gente terá que fazer uma volta às origens. vou ter que voltar um passinho mais atrás ainda uma pouquinho mais grossa porque não está avançando. o que fiz agora foi tirar a rebarba que fica do lado interno. já está pegando. Então, para quem acha que é um processo demorado, quando a gente começa a fazer pela primeira vez a gente demora talvez 10, 15 minutos com cada uma. Depois disso a gente consegue fazer mais rápido e no final a gente faz em 5 minutos. Mas, volto a lembrar que talvez na sala de aula tenha alguém mais habilidoso. com a afiação de ferramentas e eu vou pedir para que vocês solicitem ajuda daquela pessoa que consiga fazê-lo melhor. Agora, atenção! Se vocês estiverem trabalhando com cera ou com parafina que é a sugestão do programa vocês não precisarão afiar tanto as ferramentas porque a cera e a parafina são sustâncias macias. travou. Se ele seque já está bem vamos agora aqui. com um tempo vocês aprenderão a ver se está afiada só pelo brilho da face de corte não derrapa mais já corta está pronta já basicamente é muito simples vocês têm uma goiva vocês têm uma goiva que vocês verão no estojo que vocês têm tem uma goiva que é reta essa seria a área de corte essa é a mais simples de se afiar porque o movimento vai e volta vocês têm um segundo tipo de goiva que foi essa que eu fiz no primeiro momento que é aquela de faca de faquinha mesma coisa ou seja a gente consegue afiar o movimento apenas de ir e voltar agora agora vocês têm a goiva que tem forma de letra U ou de letra C que pode ser mais aberta ou mais fechada estas aqui vocês precisam afiar um movimento muito mais aberto do que da própria goiva mas de um único movimento de ponta a ponta de extremo a extremo e vocês têm ainda a goiva que faz vista de frente seria isto acho que até ficou melhor considerem isso que seria esta daqui aqui você teria que afiar primeiro vai e volta uma face e depois teria que afiar a outra face sempre por igual ou seja não afia com todas as lixas pega o número de lixa por exemplo a 400 e afia primeiro aqui e depois aqui depois muda para 600 e vai aqui e depois aqui depois vai para 1200 primeiro aqui e depois aqui e sobretudo mantendo essa linha central tentando que ela não desapareça é um processo de paciência mas funciona geralmente agora volto a lembrar quem tiver um instrumento de precisão como um bisturi basta apenas trocar a lâmina existe uma coisa ainda um pouco mais rústica que seria no caso o estilete lembrem que o estilete também tem uma parte que se destaca engraçado muitas pessoas não sabem disso que seria esta parte de trás sempre se destaca e não por acaso tem uma fenda aqui no finalzinho você pega o estilete deixa a lâmina com a linha aqui e pega esta fendinha aqui coloca aqui dentro e faz isto e esta lâmina está pronta para corte de novo e esta lâmina já vem toda já previamente como uma espécie pré-marcada para cortar e ela corta exatamente no lugar é apenas destacar isto e cortar e você não precisa afiar se por acaso o estilete que você tem em casa não tem esta partezinha aqui é muito simples você pega um alicate quebra está certo ou seja a gente pode trabalhar com lâminas que são sustituídas ou quebradas para manter o fio ou simplesmente você aprende a afiar as goivas agora por exemplo eu que adoro entalhar eu utilizo todas por que? porque isto me oferece um tipo de traço na madeira no gesso no cartão isto me dá um outro tipo de traço de uma enorme precisão ou seja eu consigo fazer coisas mínimas com isto se ainda eu utilizar uma lupa na hora de trabalhar aí o negócio capricha basicamente é o seguinte ferramenta de corte tem que cortar e tem que cortar com suavidade não tem que cortar com força tem que fazer força para que corte não está fiado basicamente é isso é tudo obrigado obrigado e aí Obrigado.